Com o peito, de coxa ou no cabeceio. Os movimentos são precisos e mostram que Diego Souza também é craque na areia. Olha, eu moro no Rio de Janeiro e já tem uns tempinhos já que a gente brinca, mas nas férias, sempre que tem uma oportunidade, eu jogo, porque eu sou um apaixonado por esse esporte e ainda bem que aqui em Recife também tem. A habilidade chama a mesma atenção. O companheiro de esporte, Ibsen, faz questão de ver a exibição do amigo. Diego é bom, bom jogador. Quando tem um tempinho de folga a gente vem sempre brincar, mas infelizmente estou com uma lesão. Não posso estar nem ajudando a minha equipe dentro de campo, então estava fazendo tratamento, saí e aí vim ver os amigos aí brincar um pouquinho. É, mas na praia de boa viagem, o Meia Rubro Negro não é a única fera. Fernando Dedei, jogador da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, também curte um futevolezinho nas férias. Só de leve. Carlinhos Bala prefere ficar só na plateia. Melhor nessa praia aqui é porque é melhor você tomar banho e ficar assistindo, porque os caras entendem, né? E eu não entendo muito de futebol. O negócio é rede, mas é rede para fazer gol e não para jogar futebol. No mesmo nível de Diego Souza, só quem é especialista na modalidade. Como o alagoano Tatá, pentacampeão mundial de futebol, que mesmo assim perdeu a aposta. Está mostrando aí que o futebol não é difícil. É só querer jogar. Ele viu aí que não tem dificuldade, o jogador de futebol também tem um talento, né? Já tem habilidade, está testando bem, está dando muito trabalho. Vai pagar vinte e sexta básica aí por essa porradinha que ele tomou a minha. Levou a aposta hoje? Levei, levei. É, né? Perder eu tenho que pagar, agora não tem jeito. O jogador do esporte diz que o lazer na areia ajuda o desempenho nos gramados. E lembra do último gol do Meia Rubro Negro? Contra o Atlético Paranaense? Batida atirando os dois pés do chão. Um lance bem futebol. Ah, tem sempre, tem sempre. Você aqui está acostumado a se jogar mais na bola e aquele momento lá é um momento único. Se eu deixasse a bola cair mais um pouco, de repente a marcação chegava. E eu fui feliz e fiz o gol. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL